Oi, Pete. Chequei os bancos de dados municipais, estaduais e federais. Se o laboratório de bafo do diabo existe, não tem registro. O único lugar que eu consigo pensar são os arquivos pessoais do Norman. Eu já chequei o computador do escritório. Você tá pensando na cobertura? Tem homens da Sable no pé de todos. Se me virem, outros moradores podem acabar feridos num tiroteio. Eu sei, mas eu posso conseguir entrar sem notarem. Eu vou lá, descubro a localização e vou embora. Se algo der errado, eu te ligo pra me ajudar. Tá bom. É arriscado, mas temos que descobrir. Espero eu chegar mais perto e pode ir. Oi, tá pronta. Lembrei que Norman Osborn afirmou que se afastaria do comando da Oscorp ao ser eleito. Mas isso aconteceu. Ou ele está usando seu carro, sua confiança pública, para enriquecer ainda mais. E com ameaças como o Electro, o bafo do diabo e sabe lá mais o quê, a ganância dele colocou todos nós em risco. Essas perguntas devem ser feitas. Enquanto eu tiver voz, eu vou perguntá-las. Beleza, MJ. Eu estou a algumas quadras daí. Me avisa se tiver algum problema. Valeu, Pete. Torce por mim. Ok. A cobertura do Norman é no último andar, mas o elevador está interditado. Tenho que entrar na sala de segurança para liberar. Com licença, o saguão parece bem lotado. Está tudo bem? Os residentes foram solicitados a desocupar temporariamente seus apartamentos para a Sable International, fazer uma barredura de segurança. Não entendo por que tivemos que liberar o andar inteiro. É porque a Sable... É. O elevador vai direto... Ali é a sala de segurança. Mas o guarda vai me ver se eu entrar. Os residentes estão bem irritados. Talvez eu possa agitar eles para criar uma distração. Deixei a porcaria do inalador lá em cima. Ouvi que te deixam subir se alegar circunstâncias especiais. Uma emergência de saúde deve servir. Jura? Vem, vamos falar com os seguranças. Vem, deixe a gente subir. Eu tenho uma emergência médica. Ai, eu não consigo respirar. Me deixe subir. Cada segundo aqui embaixo aumenta o risco de pegar aquela doença. Melhor ficar bem longe do recepcionista. Ele está tossindo loucamente. O quê? Eles têm que deixar a gente subir. Por que o Osborne não está aqui? Esse tipo de coisa nunca acontece com ele. O prefeito e os amigos estão dispensados. A segurança deixou um dos maiores doadores subir imediatamente. Eu sabia. É tudo um clube do bolinha. Sacanagem. Isso deve servir. Ah, merda. Jerry, vem pra cá. Temos um problema. Vem pra cá, Thor. A sala de segurança está aberta. Só preciso chegar lá sem ser vista. Fiquem todos calmos. A Sabon International está quase terminando a inspeção. Foi o que você disse há uma hora. Olá. Conheço uns agentes da Sable que adoraria te conhecer. Estamos no comando agora. Tá bom, tá bom. Tô indo. Gostei disso aqui. Ele tem que virar pro outro lado. Bom, garoto. A Sable deve indenizar o controle do elevador na sala de segurança. Perto do agente da Sable. Marginia Watson. Super espia. Hora de liberar o elevador. Deu certo. O Norman está saindo e o elevador foi liberado. Hora de subir. Elevador da cobertura. Dê agora. Central. Norman e Sable. Bem na hora. Botão inútil, idiota! Os guardas do Norman foram embora. Se ele está escondendo alguma coisa, eu vou encontrar. O que é essa coisa? Hum... O diagrama de uma máscara de combate. Parece que revela fraquezas estruturais. Uau, essa máscara é incrível. Tá mostrando uma porta escondida na parede? Aonde será que leva? A planta do apartamento. Tem um espaço vazio enorme atrás da parede onde tem o retrato. Quem não aproveita um espaço num apartamento em Manhattan? MJ, a Sable reforçou muito a presença embaixo. Acho que estão levando o Norman. Tô com medo que me vejam. Acho que tive algo a ver com isso. Fica longe. Vou ficar bem por enquanto. Teclado secreto atrás do retrato de família. Norman deve gostar de filmes de espião. Tenho que achar o código do teclado. Jornais científicos debatendo o problema Spider-Man. Que estranho uma indústria inteira focada em explicar os poderes do Peach. O mais estranho é o Norman estar tão envolvido nisso. Requisição de uma fechadura eletrônica. Parece que o código é último dia do Harry. Deve ser quando o Harry foi para a Europa. Auto-diagnóstico concluído. Nenhuma falha encontrada. Portas desativadas. O Norman pode voltar a qualquer momento. Tenho que achar o código. Último dia do Harry. Sei que ele viajou no verão, mas... Era julho ou agosto? O Harry deixou um diário. Será que ele marcou a data ali? O Harry disse que a mãe dele sempre cozinhava. Aqui tem cheiro de... Gente rica. Será que esse vinho é do vinhedo do Norman na Borgonha? O Norman drancou o quarto do Harry. O Harry quer deixar intacto para quando o Harry voltar da Europa. Mas... Onde ele botou a chave? Oi, pai. Eu estou acaminho do Dr. Michaels para a última dose antes da... Da viagem. Se você for me encontrar, pode pegar o meu diário no quarto. Eu só queria registrar umas ideias antes do dia da grande viagem. Enfim. É... Escuta. Eu sei que eu não falo bastante, mas... Obrigado, pai. Por fazer isso. Te amo. Uau. Há quanto tempo não ouço a voz do Harry. Ele parece tão... Cansado. Tomara que o diário continue aqui. Vou ver no quarto dele. Eu e o Pete adorávamos vir aqui assistir filmes na infância. Um mundo diferente do Queens. Engraçado que o Harry sempre quis o oposto. Ele ficava tão feliz vendo desenhos na pequena TV da cozinha da May. O quarto do Harry. Mas tá trancado. Onde o Norman guarda-chave? Eu tinha tanta inveja da família do Harry. Eram tão felizes. Pelo menos comparando a mim e o meu pai. Mas quando a Emily adoeceu, tudo mudou. Caramba, olha só isso. A gente era tão despreocupado. Ai, que saudade. Que saudade. Caramba, olha só. A gente era tão despreocupado. Norman e Otto, uau, parece que eles eram tão próximos, o que pode ter estragado uma amizade assim? Até que isso é fofo, o Norman guarda os bottons de todas as campanhas que concorreu, tem um do conselho da escola e tem espaço para mães, tá mirando alto, Norman? A mãe do Harry, Emily, a gente tirava saco dele por chamar de a mãe mais linda de Midtown, acho que tinha razão. O banheiro do Norman é maior que meu apartamento, agora eu tô triste. Ah, o Norman tem uma piscina, Nova York tem ratos no metrô e pizza de rua, não banhos de sol e drinquezinhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Oi pai, eu estou acaminhando o Dr. Michaels para a última dose antes da viagem. A cidade em estado de emergência e o Norman ainda consegue alguém para lavar a roupa dele. Que heróizão. Eu tinha esquecido. Os Osborn têm um brasão e um lema. Pax em Belo. Paz na guerra. Tenho que lembrar disso caso um dia decida escrever um livro sobre tudo isso. É o protótipo de combate do diagrama. Parece que o Norman trancou o quarto do Harry. Por que será? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele foi embora. Para o tratamento. Nós vamos curá-lo. Eu juro. O desenvolvimento do GR-27 foi lento demais para te salvar. Mas vai funcionar com o Harry. Estou mantendo o quarto dele exatamente como está para quando ele voltar. A chave está com você, Amy. Eu sei que vai protegê-la. Calma. O Norman mandou o Harry para fazer um tratamento. Achei que ele tinha ido por conta própria. É o que você estava escondendo, Harry. A mãe do Harry plantou isso quando ele nasceu. Parece que o Norman fez questão de cuidar agora que ela se foi. Que lindo. O diagnóstico terminal da Emily. Eu sabia que a mãe do Harry estava doente, mas não sabia que era genético. Será que ele fez o exame? Ah, oi! E aí? Amém. Isso deve ser a chave do quarto do Harry. O quê? Isso não pode ser pro Harry, né? O Diário do Harry. A última data é dezoito de julho. Esse deve ser o código daquela sala. O Diário do Harry. A última data é dezoito de julho. O Diário do Harry. A última data é dezoito de julho. O Diário do Harry. A segunda data é dezoito de julho. O Diário do Harrym de Marcos. A última data é dezoito de julho. Tchau. 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 Mas que merda! A gente é batido! A gente é batido! Tá. 18 de julho. Bingo! Que bizarro. Tenho que descobrir onde é o laboratório do bafo do diabo. Alguma coisa aqui deve ser útil. Que coisas são essas? Protótipos de granadas de mão? O Norman tá parecendo um cientista maluco. Lorman Osborn. Diário de pesquisa do GR-27. O projeto inteiro foi pro espaço. O GR-27 é uma cura, não uma doença. Mas como explicar isso pra imprensa? Eles adotaram o apelido mórbido criado pelos técnicos bafo do diabo e estão usando pra provocar histeria. Nem fazem ideia do que o projeto é capaz. Uma cura para o câncer. Doenças genéticas, defeitos congênitos. Apenas mais um pouco de pesquisa e sei que poderíamos aperfeiçoá-lo. Em vez disso, vou passar os próximos 18 meses limpando a minha imagem. Que perda de tempo. O bafo do diabo não é doença. É uma tentativa de cura. Nem dá pra acreditar. O normal venceu o concurso de mapas chiques. Parece o Upper West Side. O normal venceu o concurso de mapas chiques. Parece o Upper West Side. Estão bravo, bravo, bravo. E essa deve ser a equipe C. Boa e velha equipe alfa. Hum... Isso mostra todas as propriedades da Oscorp. Prédios comerciais. Uau! Quantos centros de arquivo? Parece que o Norman tá monitorando o Dr. Michaels. Aposto que dá pra achar o laboratório com isso. Deve ser uma propriedade da Oscorp com muita proteção da Sable. Frequentada pelo Dr. Michaels. Nenhum movimento do Dr. Vanader. O Dr. Michaels lidera a equipe do Bafo do Diabo. Ele deve estar um dia... A Oscorp tá pesquisando a área de defesa. Não. O Norman não é tão doido assim pra guardar o antissoro num shopping. Um arquivo de documentos pode ser a fachada perfeita pro laboratório. O laboratório do Bafo do Diabo deve ter grande presença da Sable. A Oscorp tá pesquisando a área de defesa. Não. O Norman não é tão doido assim pra guardar o antissoro num shopping. Um arquivo de documentos pode ser a fachada... Dr. 27. É o codinome do Bafo do Diabo. É isso! Décima e Catedral. Será que... Décima e Catedral. O departamento de registros da Oscorp. Perfeito por um centro biotecnológico secreto. Dr. 27. Incidente Martin Lee. O que é isso? E... Estamos gravando e eu... Vou estar logo ao lado. É só relaxar e deixar o remédio fazer efeito. Catedral. Dr. 27. Não vai dar uma presença, mas não vai ter uma presença. Aqui. Por favor... Por favor... Pensei que fosse só uma consulta. O menino parecia pronto. Vou entrar lá. Não, não vai. É tarde demais. Passaram! O que você fez? Ai, meu Deus. O Norman e o Otto... Eles começaram tudo isso. Eles criaram o Lee. Eu tenho que pegar isso. O quê? Não! Quem está aí? Não. Vai, vai, vai. Não. Droga! Temos uma invasão. Alerta máxima. Não. Pete, descobri onde é o laboratório. E muito mais. Onde você está? Duas ruas de distância. É só falar que eu vou. Ótimo. Fica preparado pra ir. Todas as unidades, fiquem alerta. Vão, vai. Preciso me gerir aqui. E aí, o que está aí? Não se mexa. É certo! Tenho que liberar a varanda. Ei! Chefe, pegamos ela. Pitch, está aí? Virando na Lex agora. Você está bem? Vou começar daqui a pouco. Esquina noroeste. Pitch, está pronto? Espera aí, espera aí, espera! Já é! É com você! Você é louca! Você é demais! É tanta coisa pra absorver Harry doente, Norman e Lee e o doutor Octavius? Eu sei. É tudo culpa minha. E essa música de novo, não. Você não está mais sozinho, Pitch. Deixa que eu e o Mai os cuidamos do festa. Você acha o Norman. Encontre a cura. Obrigado, parceira. Eu tenho que pegar o antisso. Antissoro e começar a consertar tudo. Deve ter um jeito de falar com o Lee e o Otto. Convencer eles a desistirem dessa vingança. Os dois fizeram tantas coisas boas. Não podem jogar seu legado fora só por rancor do Norman. Beleza. O Norman está indo buscar o Antissoro. Vou avisar, Yuri. Espero que seja boa notícia. É sim. A Oscorp inventou um antissoro. Tem uma cura? Que alívio. Quando acha que podemos distribuir? Estou indo descobrir. Laboratório na décima com a catedral. Espera. Recebi relatos de um helicóptero pousando nessa área. Oh, não. Deve ser o helicóptero do Norman. Eu até mandaria reforços, mas não tem ninguém. Tudo bem. Deixa comigo. Isso vai acabar logo. Eu prometo.